E aí, sim, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser a construção de uma casa francesa do interior E essa construção eu vi um esboço na internet, que eu tava pesquisando, né, pra mim pegar referência de casa francesa no interior E eu vi o esboço dessa casa em um desenho mesmo, só o esboço dela, só o contorno, né E tinha escrito casa francesa do interior, então eu acredito que essa casa, né, seja realmente no interior da França Bom, eu acho E eu fiz essa condição pedido de um inscrito que deixou aqui nos comentários que queria muito ver um tipo de casa assim E eu resolvi fazer porque eu também gosto muito desse estilo francês, estilo grego, assim, esses estilos, assim, né É, um pouco mais mediterrâneo também E eu resolvi fazer essa construção porque eu gostei mesmo do tema, né, como eu já disse E tem outros canais aqui no YouTube que também fizeram esse tipo de construção E também estão bem legais as construções deles E, bom, eu começo fazendo uma casa meio tipo de campo, né, porque interior o campo Coloquei algumas janelas E elas vão estar no tom verde, se eu não me engano Sim, vão estar no tom verde E eu tive uma dor de cabeça com essa casa por conta do telhado Vocês vão ver mais lá pra frente quando eu for explicar, né E a primeira parte dela eu creio que vai ficar na parede mais baixa mesmo E a que tá o segundo não dá, né, vai ser na parte média Isso por conta das janelas que eu tive que levantar um pouco mais a parede Pra poder caber a janela certinho E aí em cima eu tô fazendo uns detalhezinhos com o telhado Só mesmo pra dar um chance na construção É, vou colocar também alguma... E eu fazia aí uma garagem que no esboço é uma garagemzinha, né, tem uma porta de garagem Porque como a gente não tem muito isso aqui no DCMZ, eu não queria usar aquela que veio no vídeo na cidade Resolvi deixar sem nada mesmo É, e agora eu tô escolhendo a parede da casa Que vai ser nesse estilo de pedrinhas Que combina muito com o estilo, né Eu já vi vários vídeos de vlogs da França e etc E tem umas casas realmente... E tem umas casas realmente que tem esse tipo de pedra, né E como na Europa, assim, né Europa, França, lá na França tem uns campos de lavanda muito grandes Onde você vai, tira umas fotinhas É, tem produtos, né A venda, feito da lavanda, como cosméticos Essas coisas assim, sabonete Plantas mesmo, né Lavanda mesmo E eu resolvi fazer meio que a família que morasse nessa casa Trabalhasse meio que com isso Tem no campo de lavanda, o pessoal vai lá, tira foto Claro que o que eu fiz aí não é tão grande quanto o que tem, né Na vida real Que da vida real é bem enorme mesmo Aí eu fiz um pequenininho Um menor E ficou bem legal Essa plantinha que tem nesse Parece muito com lavanda mesmo Que ela é roxinha e tal E eu fiz, me inspirei meio que nisso, né A família tem esse campo E ela vende os produtos que ela mesmo faz A partir do campo de lavanda que elas têm E nessa parte aí vai ser uma parte mesmo de lazer pra família Onde eu vou colocar uma piscina Mais ali do lado vai ter uma churrasqueira Mas pra ter interação mesmo na casa, né Ficar aquela coisa muito sem nada o que fazer E a decoração interna dessa casa não é tão típica assim Mas também não é tão moderna É um mais ou menos E aí eu tô colocando umas plantinhas Diferentes Coloquei mais umas lavandas aí na frente Digamos, né Que seja Fiz esse contornado com plantas E aí em cada janela eu vou colocar uma plantinha roxa E ficou bem legal essa construção Achei que ficou bem fiel Bom, eu acho, né E aí eu tava fazendo meio que umas varandinhas improvisadas Com uma porta e tal Mas eu decidi que no futuro eu vou tirar No futuro do vídeo, né Eu vou tirar essas portas e deixar mesmo só a janela Que não vai ter muita coisa interferindo Coloquei umas arvorezinhas baixas mesmo Só pra poder ter mais um pouco de verde no terreno E essa construção eu fiz num lote Que mora em uma família Eles são Não lembro o nome da família Mas se vocês verem o nome aqui em cima do lote Vão saber que é uma família Basicamente composta por gente loura Um deles faz parte dos renegados E eu construí nesse lote Aí eu tô colocando uns vasinhos de planta Pra poder plantar alguma coisa a mais Coloquei mais essas florzinhas roxas Coloquei esse baú aí Esse barril com uma planta E fiz esse detalhezinho aí A parte de fora da casa Tá quase pronta Se não fosse o esquema do telhado Que eu falei pra vocês Que quando eu for fazer a parte de cima Vai tá me incomodando Vai tá entrando na casa Aí eu vou ter que fazer uns paranauê Pra poder ficar sem o telhado entrando Não tá me entrando um pouco Tá me entrando muito Por isso que Me incomodou Agora eu tô escolhendo a iluminação E escolhi essa meio amarela Não é branca como eu costumo jogar Mas também não é tão amarela Né? Então eu achei que combinou Com essa construção Meio sem interior e tal Eu resolvi usar essa lâmpada aí mesmo Se eu não me engano Ela vem numa atualização do jogo aí Ela não é de nenhum pacote Bom, o papel de parede da casa Vai ser esse Na casa quase toda Menos nos quartos E no banheiro eu acho E fiz essa divisória Aí com minha parede Aí na frente vai ser basicamente Escritório Sala de visita Com biblioteca Se eu não me engano E Esse criadinho aí É Tô fazendo é bem Eu tô Tô acostumando a fazer Tô com o costume de fazer agora Essa Se roda de entrada Com esses negócios aí Que vocês tão vendo Espelho Uma mesinha Me deu de fazer isso agora E Tá sendo uma coisa bem interessante pra mim Né? E eu vou colocar alguns objetos mesmo Livro Uma toalha É Umas plantinhas E vocês viram que na parte de baixo Dessa mesa Eu coloquei o negócio de remédio Lá do banheiro E ficou um toque diferente De uma coisa a mais No móvel, né? Aí eu coloquei um sofazinho de madeira De madeira mesmo Um branco Com uma madeirinha marrom Vou colocar bastante livros E vou colocar um computador aí também Ainda mesmo Pra ter mais interação na casa A programação Essas coisas assim, né? Se fosse uma casa bem Bem fiel mesmo Acredito que Não sei Não sei se teria computador Acho que teria, né? Por que não? E seria uma coisa ainda mais rústica Né? Porque eu vivo no campo Essas coisas assim A gente imagina que seja assim, né? Não sei Coloquei algumas plantinhas Umas duas plantas ali No canto, né? Pra dar mais um beijo na casa Vou colocar só mais algum Um objeto Ou é dois Não sei E E os quadros E a parte Essa parte aí Principal Basicamente já tá pronto Aí eu vou colocar a escada Que vai dar pro segundo andar E vou fazer essa parede Pra dividir a escada Do resto da casa Porque ali vai ser a sala também Sala de estar, né? TV e tudo mais Aí uma cozinha Bem simples mesmo Que eu fiz E ao mesmo tempo Ela ficou bem bonitinha Bem Né? No clima mesmo E eu usei esse truque aí De colocar essa parte Né? No canto Toda com esse armário E deu um toque diferente Ficou bem legal Usei esses móveis Usei esses móveis não Usei esses aletros domésticos aí Do Vida e Família Que não são tão modernos E não são tão antigos Achei que coube bem aí Coloquei uns objetos aleatórios Pra preencher bancada E pra dar mais realismo também É E Vou colocar mais alguns objetos Vocês vão vendo aí Enquanto Eu for falar da construção Que vai vir Possivelmente Na quinta-feira Essa construção tá saindo na terça Se tudo der certo Eu tô narrando um pouco antes Porque vou ter que fazer outras coisas Então Talvez não dê tempo De Narrar enquanto Tivesse aí no dia certo, né? Então eu tô narrando com antecedência E a construção que eu fiz Pra Quinta-feira Né? Já construí muito antes Ela meio que mistura Game of Thrones Mistura muito Não é sobre Game of Thrones específico, tá? É só uma construção Que eu me baseei Em alguns elementos Que tem nessa construção Game of Thrones Também Harry Potter Não é tudo Que tá na coisa, né? Não é nada igual É só mesmo Uma inspiração Que eu tive Pra fazer isso E Vocês já podem Adivinhar o que é Eu acho Não sei Vamos ver Até quinta-feira Vocês vão descobrir E aí Eu já fiz a sala De jantar Com a mesinha Simples mesmo Normal E aí Eu vou fazer a sala De estar Com uma lareira Essa televisão Coloquei Como eu disse Não vai ser uma casa rústica Mas também não vai ser Uma casa moderna Então vão ter elementos De ambas as partes Como toda a televisão No tema Então acho que essa daí Deu certo sim Mas nessa hora Eu senti falta De estampas De tapetes Diferentes Coloquei Essa mesinha aí Podia ser menos suja Mas acho que é pra dar Esse aspecto Meio antigo mesmo Coloquei alguns quadrinhos Ali como vocês estão vendo Essa galinha Também de ovos Pra dar um detalhe Um galo Tudo isso pra dar Mais um clima de fazenda De interior Aí eu vou partir Pra parte de cima Onde vai ficar Dois quartos E um banheiro E mais uma sala De habilidades Digamos assim Aí o telhado Vai estar entrando Dentro da casa E tem algum toque Com isso Eu não consigo Deixar o telhado Dentro Ainda vai ficar pior Depois que vai Entrar no banheiro Vai fazer mal Então vocês vão ver Que eu vou mudar Aí eu fiz um banheiro Bem simples mesmo Bem Não queria deixar Tão modernão Assim Que tem alguns móveis Que são bem modernos Aí não decimos Mas também não queria Deixar Muito antigo Essa pia Não tá funcional Agora Por causa Desse excesso De roupa Não sei se é porque Eu botei ele Muito na frente Mas quando eu fui jogar Eu mudei ele de lugar Então se você Baixar essa casa Aqui na descrição O link vai estar Aqui na descrição Já vai estar tudo certo E como vocês viram Ali Tive que mexer Um pouquinho Na telhada Porque estava entrando E vou fazer A divisão dos cômodos Bem simples mesmo Um quarto Do lado do outro Simples Até porque Essa casa não é muito grande Coloquei um armário Ali É nessa hora Eu abaixo A parede de cima Também Unicamente Somente Por causa do armário Que ele queria Que ficasse Desproporcional A parede Podia ter subido Um pouco Dois armários Poderia Mas não pensei nisso Então Vai ficar assim mesmo E aí vai ser o quarto Do adolescente Da criança De qualquer que seja O quarto do casal Vai ser o outro Do lado Vai ser o quarto do lado Do quarto do casal Também Muito simples Tudo muito simples Nessa casa Nessa casa O nome dela Podia ser Casa Simples E coloquei Só uma Menteadeira Um espelho Alguns objetos Mínimos E Foi isso O quarto Cama Penteadeira Tapete Espelho Objetos Só Somente É E uma luzinha Aí Esse abajur Aí da Pixar Eu gosto de chamar De abajur da Pixar Porque É Abajur da Pixar É muito parecido Com esse E aí Eu tava mudando Pra escolher A cor da parede Acabei deixando Amarelo Mesmo E esse aí Vai ser o quarto Do adolescente Ou da criança Tanto faz Ou um quarto De solteiro Né Mas eu foquei Mais no quarto Do adolescente Barra criança Aí vai ter mais Uma mesa Do computador Esse quarto Vai ter mais objetos Que o outro Né Papéis aí na parede Colado De banda Né Sei lá O que eu já achei E eu achei Esse abajurzinho Aí E resolvi colocar Na casa Porque eu não tinha visto Ele antes E achei que combinar E coloquei Aí né Eu coloquei Essa mesinha Com computador E alguns livros E vocês não vão ver Eu acho Eu mexendo Eu mudando o telhado Mas não foi muita coisa Não Aqueles que já adianta O negócio Eu fazer no vídeo Aí vai ser a área De habilidades Digamos assim Porque vai ter pintura Vai ter lógica E nessa hora Que eu vi Que me incomodou Muito o telhado Então eu já fiz Tudo que tinha que fazer No telhado E não tá entrando mais Vocês só vão ver Quando tiver lá fora Né Ou nas imagens finais Eu não lembro Se eu mostro ele aqui Mas de qualquer forma Eu achei que o resultado Ficou até bem Legal né Ficou meio que Uma torre Assim Com plantas Subindo nela E tal E ficou bem legal Gostei do resultado Aí eu coloquei A churrasqueira Né Uma mesinha Coloquei mais alguns objetos De jardinagem Uma mangueira Duas mangueiras Na verdade Pra poder regar Toda esse Toda essa lavanda Aí Né Quem sabe É Vou colocar uma escorrega De criança Aí Foi como eu falei Que eles vendem Os negócios que eles fazem Né Então eu meio Meio que Quis imitar O estilo Né Que eles constroem E aí Na parte Que tá Do lado da árvore Vai ser onde Eu vou colocar Um negócio Uma Aquelas caixas De plantação Né E o escorrega Pra bebês Que veio No pacote Dos bebês Né No pacote Que lançou Agora Dos bebês E Se você gostou Do vídeo Não se esquece De se inscrever Deixe seu gostei Compartilha Com todos os amigos E tchau Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto